Muito bem, de volta com o TVC agora, em este quadro pulseira de prata que traz as ocorrências policiais. O que é muito comum aqui em Três Lagoas, né, é os furtos de cabos elétricos. Toda semana. Eu ia falar todo dia, mas, nossa, como você exagerar. Mas toda semana tem uma notícia dessa. Só que, dessa vez, a vítima, ou o local onde os ladrões fizeram o furto, a limpa, na cara de pau, foi a unidade de saúde da família lá no Vila Alegre. E com isso, sim, queridos, o atendimento foi suspenso. E é pra lá que nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto, que traz aí as notícias, os destaques. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, esse mal, Israel, que vem causando prejuízo e transtorno para a sociedade em geral. Desde o cidadão de bem lá, o cidadão que tem a residência, tem o comércio, até os órgãos públicos. Semana passada, noticiamos daquele cidadão que foi pego furtando uma estação de elevação, esgotamento, lá no Nova Três Lagoas. Dessa vez, o prejuízo são para os moradores aqui do Vila Alegre, onde a unidade de saúde familiar Martins Rocha, aqui no Vila Alegre, acabou sendo fechada por conta da falta de energia por furto de cabos elétricos. Na madrugada de ontem, o furto foi no padrão de energia, onde os criminosos pularam o muro, fizeram aí o corte desses fios e saíram puxando os fios, danificando toda a rede elétrica. Após chegarem aqui na unidade, os funcionários, percebendo a falta de energia, tiveram que fazer o atendimento dos pacientes que já aguardavam de forma manual, como antigamente, fazendo as fichas ali à base da caneta. E aquele atendimento que dava para ser feito ali pessoalmente, sem o uso de equipamentos eletrônicos, foi feito. Os demais foram orientados para que os pacientes fossem até outra unidade para poder fazer o atendimento. Depois desse trabalho todo, foi fechada a unidade por conta dessa falta de estrutura, devido a essa falta de energia elétrica, porque a maioria dos equipamentos são utilizados de forma eletrônica e precisam desses equipamentos para fazer o bom atendimento. Não sendo possível assim, foi necessário o fechamento dessa unidade. E aqui, Israel, é frequente a gente ver as pessoas ainda virem buscar atendimento médico sem saber o que ocorreu e dando de cara com o portão fechado. Vou abrir a imagem aqui para quem está nos acompanhando, poder dar uma analisada. O portão principal está fechado, apenas alguns funcionários estão no local para poder fazer a orientação das pessoas que vêm até aqui buscar por atendimento médico. Depois do boletim de ocorrência feito, a polícia civil, por meio da segunda DP, abriu um boletim de ocorrência para investigar o caso. E amanhã, a prefeitura pretende fazer a reposição dos produtos, já que vai ter que ser feita a licitação para compra emergencial, vai ter que ser feito o deslocamento de colaboradores para poder fazer esse trabalho de reposição desse material. E não é só esses fios, Israel. Os fios de energia são furtados por conta do cobre. O viciado em droga furta, derrete para retirar aquela capa de borracha e vender as mucas de cobre em ferros velhos e depois comprar entorpecente. Só que um outro problema está causando também transtorno em Transagôs, que é o furto da fibra ótica. Criminosos estão subindo nos postes, arrancando os cabos de internet e ontem os moradores do Guanabara ficaram sem internet por conta desse tipo de furto, a qual a rede de fibra ótica foi retirada por criminosos para ser revendidos. Só que o engraçado, Israel, é que a rede de fibra ótica não tem como ele vender no ferro velho, já que esse material é uma película de vidro que faz a condução das informações e não tem como ele fazer essa venda em um ferro velho, tornando somente a dor de cabeça para os moradores daquela região, Israel.